Para os pais, já é hora de comprar o material escolar. E uma feira na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, promete preços atrativos. A lista é enorme, mas Laura já veio avisada. Nada de pedir mais do que o orçamento segura. Compra sempre a marca mais cara ou não? Não, depende, porque tem outras marcas que são boas também. A criança pede uma determinada marca, do super-herói, ela já vem avisada e ela tem um jogo de cintura bem. O consenso com as crianças é importante e a pesquisa também. Ir em várias lojas antes de fechar a conta pode ser decisivo para economizar. Na reta final, antes das aulas, uma boa opção é a feira do material escolar, que fica na Praça da Alfândega até o dia 4 de março. Mesmo aqui na feira, onde os preços são mais acessíveis, é bom pesquisar. Porque um produto pode ser até 5 vezes mais barato que outro idêntico. Como, por exemplo, os cadernos. Esses aqui são iguais, tem 96 folhas, mas os preços variam. Entre 25 reais, 13 reais, esses aqui, e esse que é vendido a 5 reais. Para fazer a compra da maior parte do material, não levar os filhos, que forem crianças. Por quê? Porque eles vão querer se retratar nos heróis. Chegar na aula com todo o poder dos heróis, tudo. Mas a gente sabe que isso aí não é uma coisa tão necessária assim. Deixa isso para o final, para dar um mimo para eles. A Fernanda fez exatamente isso. Ela quer o menor preço, mas também qualidade. Custo-benefício, não adianta a gente comprar algum material que seja com valor menor e que em seguida não dê mais para usar. Mesmo encontrando as melhores ofertas por aqui, é melhor não se empolgar tanto e deixar parte da lista para comprar depois. É que muitos materiais vão ser usados pelos estudantes só na segunda metade do ano. Até lá, muitas liquidações de livrarias vêm por aí. Qual é a tendência de acontecer? É o preço do material escolar cair nos próximos meses. Compra a parte agora e depois vai fazendo as reposições, vendo oportunidades, é claro, mas de acordo com a necessidade. O economista aproveitou para trazer a filha na feira. Com boa parte da lista já comprada, está na hora do presente. Aquele mimo que não pesa na conta. E dá um estímulo para começar as aulas. A Nicole já escolheu uma mochila, gostou bastante. A mochila para começar o ano já bem colorida. É essa aí? Aham. Gostou por quê? Porque ela é colorida. Colorida? E é bem a cor que tu gostas? É. E o preço está bom, pai? Tá, esse preço está bem razoável. Nós já encontramos coisas similares por três, quatro vezes esse preço. Então, provavelmente, é o que ela vai ganhar aqui na feira do material escolar. Vale esse mimo? Vale. Para ela vale tudo, né? Mas esse mimo vale também. Por isso que é tão importante pesquisar preços antes de comprar. O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã às sete da noite. Você acompanha agora mais um capítulo de Escrava Exaura. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Record. Somos 100% Rio Grande. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma